Galera, pessoal, vou falar para vocês, aqui tinha um suporte com micro-ondas, estava tomando todo o espaço da casa do cliente aqui em cima do balcão E aqui o cliente queria colocar outro suporte aqui, vou estar mostrando para vocês o suporte, vai ficar maior feio para micro-ondas Olha aí galera, então qual a ideia que eu dei para o cliente? Está colocando uma madeira aqui e está colocando o suporte de micro-ondas aqui e o forninho aqui e ainda iria sobrar um espaço Vamos fazer esse processo aqui comigo, seria esse micro-ondas aqui e esse forninho Vamos tirar a medida do micro-ondas para não ficar muito espaço No caso aqui deu 58 centímetros, vamos levar os 58 aqui E 58 centímetros, para ser o tamanho do micro-ondas Vamos tapando aqui para fazer uma régua Aqui galera, aqui vai uma madeira separando o micro-ondas do forninho Agora vamos estar tirando a medida do forninho O forninho está dando 50, então vamos pôr 51 51 51 52 52 52 52 53 53 54 55 55 Agora aqui nós iremos fazer os furos para dar sustentação nas madeiras. Não, não é? Não. Não, não é? Se tu quiser dar uma segurada, só aqui galera, já está no ponto aqui, agora vamos encaixar essa peça aqui. Agora aqui nós iremos fazer os furos para dar sustentação. Agora aqui nós iremos fazer os furos para dar sustentação. O portador limpa bem limpinho, limpa tudo mesmo, está vendo aí? Olha só, o balcão já quase limpo, onde a gente fez a sujeira da parafusadeira. E esse foi o que nós fizemos para o micro-ondas, micro-ondas e forninho. Aqui ó, está pronto. Agora vamos estar instalando eles para poder estar finalizando o trabalho. Aqui galera, estamos dando os últimos retoques e a gente limpa até o móvel do cliente, olha. Está vendo ó, deixar sem pó nenhum. Olha aí galera, a gente deixou esse cantinho ainda, sobrou esse cantinho para a cliente ainda. Forninho, olha como ficou bacana, o local do forno e o micro-ondas. Para vocês verem ó, o espaço que a cliente ainda ganhou embaixo ainda ó. Ao contrário do que estava esse famoso suporte feio para caramba aqui. Beleza galerinha? Olha aí ó, como vocês podem ver ganhou bastante espaço. Dá um, dá uma seguida aí, segue nós aí que vai ter bastante vídeo bacana. Olha só.